Mineiro Record, o Moral, estourado de todos os paredores E você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca, que diz que o bom da vida é ser solteiro Me disse adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas, com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito, aí lembrou de mim, não teve... Joga pra cima, Aracaju! Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém foi feito o que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um corpo esperta Porque se alguém foi feito o que você tanto espera Você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca, que diz que o bom da vida é ser solteiro Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito A senhora! Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém foi feito o que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um corpo esperta Porque se alguém foi feito o que você tanto espera Eu era, eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém foi feito o que você tanto espera Eu era, eu era Turbine! 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 E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo, te amo Turbine! E sem mais sou silva Entre ser o seu amigo eu não sou nada Eu prefiro ser Nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar a sua mão e não poder Te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Um beijar lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça Joga pra cima, Maracajú! E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça Turbine! E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo, te amo Turbine, coqueiro! Turbine, coqueiro! Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse Que seu caso não tem solução Roubar um coração é caso sério Sua sentença é viver da mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adulterio Se deixa esse cara, eu largo essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Joga pra cima! Não quero advogado Quero um regime fechado Com você, amor Nós estamos bagunçados Em refém desse pecado Oh, não quero advogado, quero regime fechado com você amor Oh, nós somos bagunçados e refém desse pecado É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão Turvini! Eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar um coração é caso sério, sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adulterio Você deixa esse cara, eu largo essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela triste da... Joga pra cima na caju, venha senhor Oh, não quero advogado, quero regime fechado com você amor Oh, nós somos bagunçados e refém desse pecado Oh, não quero advogado, quero regime fechado com você amor Oh, nós somos bagunçados e refém desse pecado É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão Turbine 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 Toda sexta-feira como de rotina Nesse vazio aqui da esquina Venho com os amigos tomar uma cerveja Uma garçonete linda atendeu nossa mesa E levou meu coração de bandeja Garçonete, pode parecer prete Ou pode que bebe e depois se esquece Minha linda garçonete, meu motivo pra beber Até o amanhecer, admirando você Minha linda garçonete Uma garçonete linda atendeu nossa mesa E levou meu coração de bandeja Garçonete, pode parecer prete Ou pode que bebe e depois se esquece Minha linda garçonete, meu motivo pra beber Até o amanhecer, admirando você Minha linda garçonete, minha linda garçonete Minha linda garçonete, minha linda garçonete Minha linda garçonete, minha linda garçonete Minha linda garçonete, minha linda garçonete, minha linda garçonete deitar, e o melhor que a gente faz é se amar, apaga a luz e vem deitar, desconta a raiva na minha boca, você sabe no final das contas, o resultado é mais amor e menos roupa, apaga a luz e vem deitar, a gente faz amor a noite toda, para logo com essa briga louca, que o resultado é menos roupa, pra quem brigar, se a gente nunca larga mesmo, pra quem tornece desespero, se a gente sabe que na hora H, você desfaz as malas, e tudo volta pro lugar, limpa esse rosto, engole o choro, apaga a luz e vem deitar, e o melhor que a gente faz é se amar, apaga a luz e vem deitar, desconta a raiva na minha boca, você sabe no final das contas, o resultado é mais amor e menos roupa, apaga a luz e vem deitar, a gente faz amor a noite toda, a noite toda, a gente faz amor a noite toda, para logo com essa briga boba, que o resultado é mais amor e menos roupa, apaga a luz e vem deitar, desconta a raiva na minha boca, você sabe no final das contas, o resultado é mais amor e menos roupa, apaga a luz e vem deitar, a gente faz amor a noite toda, para logo com essa briga boba, que o resultado é mais amor e menos roupa, Turbine! Eu tô perdido nesse olhar que cega Essa paixão eu já perdi as rédeas E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver, invidir tudo e um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Numa cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha metade do que eu faço É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Eu tô perdido num olhar que cega Essa paixão eu já perdi as rédeas E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Brinquei com fogo e chamei o perigo Numa cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha metade do que eu faço É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha metade do que eu faço Ninguém sonha metade do que eu faço É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Eu choro Turbina 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 Paga tudo que a gente construiu Depois da traição A gente esquece tudo que é perfeito E cada um vai vir do teu jeito Essa é a última vez Que me faz chorar Melhor deixarmos tudo como está Quando um não quer não adianta A dois brigar Eu sei teu jeito sempre foi assim E também sei que nunca vai mudar por mim Sai da minha vida de uma vez De hoje em diante eu sou teu ex Não tem por que viver assim Pois desse jeito é ruim pra mim Sai da minha vida de uma vez De hoje em diante eu sou teu ex Não tem por que viver assim Pois desse jeito é ruim pra mim Melhor deixarmos tudo como está Melhor deixarmos tudo como está Eu sei teu jeito sempre foi assim Eu sei teu jeito sempre foi assim E também sei que nunca vai mudar por mim Sai da minha vida de uma vez De hoje em diante eu sou teu ex Não tem por que viver assim Não tem por que viver assim Pois desse jeito é ruim pra mim Sai da minha vida de uma vez De hoje em diante eu sou teu ex De hoje em diante eu sou teu ex Não tem por que viver assim Pois desse jeito é ruim pra mim Pois desse jeito é ruim pra mim E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua que não tem dó Turbine 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 Eu tô na camisa Eu tô no meu coração E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua que não teve dó Seu juiz Prisão perfeita pra ela é pouco Por esse amor quase que morro Eu caí em uma depressão Eu peguei de corpo e alma e coração Mas tudo foi só ilusão Ela falava que me amava Mas a mentira era o forte dela No shopping que foi surreal E a criança ali nos viu Chamando ela de mamãe E se jogou nos braços dela Aquilo pra mim foi fatal Acabou com a minha vida Agora só peço justiça Seu juiz Prisão perfeita pra ela é pouco Por esse amor quase que morro Caí em uma depressão Seu juiz 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 Prisão perfeita pra ela é muito Seu juiz 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 Coisa linda, Aracaju, Simerson Silva, Turbine O começo era só ilusão fantástica Mineiro Record, um moral estourado de todos os parentores De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já nem me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira? Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu E o meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu E o meu amor é seu Turbine Um abraço meu parceiro Danilo Do Estação do Arrocha O começo era só ilusão fantástica Você não me deseja E eu nem te queria De repente foi tudo mudando Com uma força, um amor me chamando Na verdade eu já nem me controlava mais Tarde demais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira? Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu E o meu amor é seu Pois a linda era Caju Abraço meu parceiro Fouqueiro Com seu batom Eu te escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrita toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi Eu descrevi cada detalhe como quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem que eu te trai Eu sou louco Eu sou louco virado no sorriso dela Largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo Vai não chorar agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te trai Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu descrevi Cada detalhe como quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem que eu te trai Eu sou louco virado no sorriso dela Largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo Vai não chorar agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Agora você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te trai Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boca Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Todo início é assim Você é diferente Mas sempre termina assim Você é igual a todos os outros amores Que passaram por aqui O povo me pergunta o que aconteceu E se eles não sabem Muito menos eu Meus olhos enchei d'águas Mas não vou chorar E se você não é Eu sou capaz de amar Eu quero um amor foda Daqueles que o coração perde e o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Eu quero um amor foda Daqueles que o coração perde e o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Eu quero um amor foda O povo me pergunta o que aconteceu E se eles não sabem Muito menos eu Meus olhos enchei d'água Mas não vou chorar E se você não é Eu sou capaz de amar Eu sou capaz de amar Te amar Eu quero um amor foda Daqueles que o coração perde e o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Eu quero um amor foda Daqueles que o coração perde e o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Eu quero um amor foda Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra Some, só some, meu nome no seu nome E eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Você sabe que eu nunca fui de me desculpar Sou orgulhoso, mas por esse amor prometo mudar E as minhas verdades eu juro que vou repensar Se você deixar a porta aberta Eu prometo ficar Cometi erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz Assuma a culpa E se eu errar Compre a sentença que você me declarar Chame o juiz E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra Some, só some, meu nome no seu nome Eu prometo te fazer feliz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra Some, só some, meu nome no seu nome E eu prometo te fazer feliz Quando você sempre quis Turbine Barbearia de style Aonde eu faço meu estilo Aquele abraço Omitir erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz Assuma a culpa e se eu errar Vou pra sentença que você me declarar Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra some Só some meu nome no seu nome E eu prometo te fazer feliz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da minha boca a palavra some Só some meu nome no seu nome E eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Mineiro Record Um moral Estourado em todos os paredões Brian Paul Esqueça tudo que a gente viveu Passar de conta que nem me conheceu Esqueça de vez Esqueça de vez O que você me fez Não tem perdão Traidora Sai daqui Leva tudo que é seu Aquele cara que te amava morreu Eu sei que vou sofrer Mas eu vou te esquecer Pegue suas malas Pegue suas malas Vai embora Eu vou ligar pro táxi agora Ele pode cobrar o que for preciso Só não quero mais você aqui comigo Alô taxista Tenho um frete pra você aqui Leva essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e seu falso amor Alô taxista Tenho um frete pra você aqui Leva essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leva ela e seu falso amor Pegue suas malas Vai embora Já vou ligar pro táxi agora Ele pode cobrar o que for preciso Só não quero mais você aqui comigo Alô taxista Tenho um frete pra você aqui Leva essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e seu falso amor Alô taxista Tenho um frete pra você aqui Leva essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e seu falso amor Alô taxista Tenho um frete pra você aqui Leva essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e seu falso amor Alô taxista Tenho um frete pra você aqui Leva essa mulher para longe de mim Leva essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e seu falso amor Você ouviu mais um show com a qualidade? Mineiro Record O moral estourado em todos os paredões Leve ela e seu falso amor Leve ela e seu falso amor